Direto do Canadá, começa agora mais um Pó Deixar. Saudações, humanos, e sejam bem-vindos ao Pó Deixar. Eu sou o Massaro Roche, falando direto de Orwa, e mudar é comigo mesmo. Eu sou o Beg, falando de Quebec, e não está na minha os planos, por enquanto, me mudar, não. Eu sou a André, estou falando de Vancouver, e eu acho que quem sabe faz a hora e não espera acontecer. Olha aí, rapaz, uma frase de verdade. Pessoas, hoje a gente vai falar sobre um tema que é presente, pelo menos nos participantes deste podcast, ou pelo menos em 60% dele, com certeza. Hoje a gente vai falar sobre está na hora de mudar de cidade. A gente fala tanto de mudar de país, mas... E que tal mudar de cidade? Trocar de cidade? Ir para um lugar, você foi para um lugar e ir para o outro. Será que tem hora para isso? Quando é hora para isso? Onde vivem? Como se alimentam hoje? Vai ser bom, vai ser bom esse bate-papo, hein? Vai ser uma delícia. Ainda bem que eu não sou o pai e a minha mãe da pauta hoje. Ai, ai, meu Deus do céu, eu sou padrasto, mas a criança apareceu aqui, está de foster home na minha casa. A gente vai começar sobre isso daqui, já, já, segura aí, enquanto eu pego um copo d'água. Então, eu esqueci o copo d'água. Eu esqueci o copo d'água, eu não tenho copo d'água, beleza. Mas, André, tem uma taça ali, ó. Coffee first, that's the rule. Está vendo? Coffee first, that's the rule. Muito bem. Olha aí, maravilha. Eu também não tenho nada aqui, não, hein? Enquanto a gente não pega o copo d'água mais, meu amigo. Pode dizer que eu não tenho nada, eu tenho um protetor labial aqui que você está... Pronto. Dois alímpicos. Maravilha. Então, então, pessoas, já que eu virei o padrasto da pauta, eu vou trazer para vocês, na real, isso daí está no backlog já faz um bom tempo, foi sugestão do nosso querido Nilo, né? Nilo que dava... Ah, the first. Nilo que dava a first, Nilo que está desaparecido, né, Nilo? Eu sei que você está desaparecido. É verdade. Vamos falar sobre está na hora de mudar de cidade, né, na abertura do programa a gente já citou que pelo menos 66% das pessoas desse podcast, nesse exato momento, já mudaram de cidade aqui, né? Tipo, ele igual mão quem fez isso daí, né? Mas, vamos falar o seguinte, da onde surgiu a minha inspiração para tirar esse negócio do baú, de dentro da geladeira? A gente fala bastante nesse programa sobre mudar para o Canadá, escolher sair do Brasil, vir para o Canadá, etc, etc. Só que tem um outro lado da história, né? Nem todo mundo é o Berg, que encontra o amor da sua vida, assim que ele... Eu mudei várias vezes na mesma cidade, né? Só que na cidade de Quebec eu já mudei, eu acho que, cinco vezes, né? Tecnicamente, você mudou de cidade várias vezes. Desde Quebec, exatamente. É um bom ponto, ótimo ponto esse. Pois é. Então, eu vou começar a discussão com o seguinte. Vocês chegaram na cidade que vocês se apaixonaram, que vocês escolheram para as suas vidas? O Berg, eu devia até pular o Berg, mas eu vou considerar que tem gente que começou a assistir o podcast agora, então merece... Então, Berg, vai tu primeiro, meu filho. Com a minha pergunta mesmo? Desculpa. Vocês consideram que chegaram na cidade onde vocês escolheram a cidade sonho da minha vida? É aqui que eu quero ficar? Cara, atualmente, eu talvez esteja começando a dar uma balançada, assim, em termos de pensar em cidade, não porque eu gostaria de sair de Quebec, não. Assim, eu realmente me encontrei na cidade de Quebec, não vou mentir. Eu decidi vir para cá, sem saber exatamente o que encontrar. Quando eu cheguei, os olhos fizeram aquele brilhozinho, assim, engraçado, e eu realmente fiquei. Mas eu estou começando a pensar em termos de futuro, sabe? Em termos de... A gente falou nos programas passados de aposentadoria, de como fazer quando a gente ficar velha, de morar fora, de fazer não sei o quê. Então, eu estou começando a pensar... No último programa, a gente até brincou, falamos de... De Windsor, né? Windsor, sim. Pois é. Eu falei assim, será que não seria uma boa ideia? Eu estou começando a pensar em alguma coisa desse tipo. Mas sim, sim, sim. Se eu for responder a pergunta friamente, eu achei que é a minha cidade desde o momento que eu botei os pés aqui, e essa opinião ainda não mudou. E tu, André? Bom, eu cheguei em Toronto, né? Eu não cheguei aqui em Vancouver, eu cheguei em Toronto. Primeira vista, assim, teve alguma decepçãozinha ali no começo, porque... Mas, na verdade, acho que foi... Que eu esperava aquela coisa do canelinho mais friendly, e todo lugar tem defeitos, e a gente não sabe quais os defeitos que a gente vai encontrar, né? Então, algumas coisas no início me incomodaram um pouco, mas, assim, eu gostei, eu gosto muito de Toronto, eu sentia Toronto muito mais como minha casa do que eu sinto Vancouver. Mas eu quis mudar de Toronto, porque lá eu acho a cidade muito grande, assim, é uma cidade muito espalhada. A gente é um casal, então é muito difícil você arranjar emprego em que, assim, por os dois, em que fique fácil pros dois se locomoverem. Pode crer. Assim, sem perder muito tempo em trânsito, essas coisas, e pra mim isso é questão primordial quando se fala em qualidade de vida, é não perder muito tempo em trânsito. Então, eu decidi me mudar de Toronto por causa do tamanho da cidade. Eu adoro o Toronto pra eu visitar, eu gostaria de estar morando perto de Toronto pra poder vir pra lá de vez em quando, né? Sim. Mas não morando e trabalhando em Toronto, não. Entendeu? Mas foi, assim, foi uma cidade que eu sentia como a minha casa, assim, quando eu tava lá, né? E você, Massaro? Você mudou, sim. Eu me mudei, e eu vou deixar isso pra mais depois, revelações pra mais tarde. Mas, quando eu fui pra Quebec, eu te juro que eu não tinha expectativas nenhuma. Quando eu fui pra lá, eu pensei... eu tava indo mais porque eu conhecia alguém, conhecia um brasileiro que morava lá, e isso me dava uma paz de espírito, assim. Então, eu ia dizer, pô, lá eu conheço o pessoal, eu não vou estar tão perdido. Então, essa foi a minha condição. Eu achei a cidade simpática, né? Até a reação que o Berg teve quando chegou. Eu acho que eu tive quando eu tava no avião, que eu olhava de cima as casinhas, assim, tudo com piscininha, tudo bonitinho. A mesma coisinha que eu via. Que coisa fofinha, esse lugar que eu quero morar é pra mim, e tal. Mas, o começo foi deslumbro, até deslumbro, né? Até que você teve uma casa com piscina, e você entendeu o que significa, né? Eu descobri que aquelas pessoas que tinham aquelas casas com a piscina eram pobres coitados, seres humanos. Exato, meu amigo. Pois é, cara, então. Mas, com o tempo... Eu tô contigo, André. Aí, aos poucos, eu comecei a descobrir as coisas que só existiam na minha cabeça. Que eu, assim, puta, era isso que eu esperava, não era exatamente isso que eu queria, e tal. E eu acho que isso serve de gancho pra gente começar a falar sobre trocar de cidade, né? Eu acho que muito que motiva a gente querer trocar de cidade... Sei lá, tem muitos fatores, né? Você pode estar insatisfeito... Você pode estar sem conseguir emprego na sua cidade. Você pode estar insatisfeito com a cidade em si. Você busca um ritmo diferente. Ou então, sei lá, qualquer outro dos fatores. Hoje, Berg, já que você começou a falar sobre essa questão de aposentadoria, né? Então, agora você começa a pensar em sair daí. O que que a cidade não te atende hoje que te faria ir pra outro lugar? Pois é. O que eu sinto, assim... Em termos de hoje, hoje mesmo, a cidade me atende perfeitamente, né? Então, eu não tenho muito... Mas aqui, uma coisa que a gente sabe que acontece, pelo menos na cidade de Quebec, é que neva bastante, né? Não é nem a questão do frio, é realmente a questão da neve. Ela neva muito. E a neve é uma... Eu acho que é um complicador pra terceira idade. Eu vejo muitos casos de gente que se acidenta, do pessoal que... Principalmente quem não se cuida muito e tem dificuldade de locomoção. Fica muito pior com a neve. Você, quando tá mais velho, você vai ter mais problema de vista. Você vai ter mais dificuldade até pra você dirigir seu carro. Imagina você com 70 anos, aqueles óculos, assim, de tá... Sabe, você enxergar direito e os reflexos não são os mesmos. E você frear de uma vez, e você ter que cuidar do carro e cuidar daquilo. Você tá escorregando na rua, sabe? Eu já presenciei algumas coisas desse tipo. De, assim, pequenos acidentes e coisas, mas são chatas. E a minha mãe mesmo, minha mãe, ela esteve aqui, morando um ano e meio. Aqui na cidade de Quebec mesmo. Bastante tempo. Bastante tempo. É. E antes dela vir morar, ela veio pra... Pra ver se 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 adaptava. Então, eu falei assim, mãe, se ela vem... E se ela fica aqui num período do inverno, passa o inverno comigo, Pra você ver se aguenta. E ela falou, beleza, aguenta, e depois ela veio. Só que, por exemplo, quando ela veio, ela falou isso, cara. Ela disse, eu tenho muita dificuldade de andar na rua, lá de fora, quando tem muita neve na rua, quando as calçadas tão cheias de neve, que o pessoal não limpou ainda. Sabe assim, ela morava num prédio que era perto de um shopping cedo no supermercado. Então, ela tava o tempo todo se deslocando pra ir no supermercado, pra voltar, pra fazer compra, pra fazer a feira do supermercado da semana. E essas coisas todas. Oberg. E ela sofria com isso, entendeu? Aí não tem aqueles trajetos subterrâneos como tem em Toronto, né? Não, pois é. Isso é uma coisa que falta em Quebec. Porque em Montreal tem bastante, em Toronto tem bastante. Aqui não tem. Quebec é uma cidade de cima da terra mesmo. Você não tem o que fazer. Então, você tem que andar. E aí, com gelo... A minha esposa machucou esse ano passado. A gente falou disso. Quer dizer... Então, isso eu acho que talvez seja o aspecto que hoje me incomoda em termos de velhice, mas assim... Sabe assim, eu não vejo outras coisas. No começo, eu achava no começo que o inglês seria um diferencial, que ir pra um canto inglês e falar inglês facilitaria algumas coisas. Mas a gente se adapta tão bem que hoje eu não vejo mais esse problema em termos de idioma, sabe? Assim, eu vivo bem com o francês, tô de boa. Eu tenho inglês suficiente pra quando eu vou pro lado inglês ou quando eu vou nos Estados Unidos, quando eu faço alguma coisa, eu me comunico. Então, dá pra fazer. Mas essa parte da neve, realmente, eu acho que é um problema. Eu acho que o lance da neve... Você tava falando sobre efeitos da velhice, né? Eu acho que a coisa que mais me estressa em ficar velho é a questão da cicatrização. Ah, é longa, né? É, cara. Todos os outros fatores, tipo assim... É aquele tal do velho que acha que vai se garantir, né? Que sou eu. Digamos que eu seja o super velho, né? Que é assim, não, meus reflexos vão estar perfeitos, minha visão vai estar perfeita, mas a cicatrização, cara, não acompanha. A gente vê casos, cara, de gente que cai aqui, bem de casa, né? Sabe, você levou uma quebra no apartamento, ele bateu o braço, não sei o quê, aí... Tem uma pequena fratura, ou quebra, não sei o quê. O tempo de recuperação, como você falou, é muito grande. Pois é. Não que eu... o teu exemplo foi perfeito, né? Não que dentro de casa a gente não esteja propício a ter acidentes também, mas eu acho que a quantidade de gelo e neve que tem em algumas cidades, cara, tipo assim, é aumentar a probabilidade mais, e isso eu concordo contigo, isso me deixa estressado para... caralho, ainda aqui em Horaway é a mesma coisa. E tu, André? Eu estava falando sobre Toronto, que tu escolheste outra... que tu estava querendo sair daí porque tu queria um lugar mais tranquilo e tal, hoje... 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 a senhora está em Vancouver, né? E a gente... todo mundo sabe que você ama Vancouver, né? É a cidade do seu coração, né? Tipo, se eu tivesse... Olha aqui, Lig, né? Nossa, tivesse... se desse opinião para a Andréia, assim, entre arrancar o rim e sair de... e morar em Vancouver, ela estava pensando... ela estava perguntando qual dos dois. Quantos dois rins? Rins. Assim, faz um coraçãozinho, Andréia, né, rapazinha? Não, o meu problema com Vancouver, basicamente, foram as inúmeras decisões erradas das administrações até hoje, assim, em termos do planejamento da cidade, né? Ontem conversava ainda com um amigo meu, que fala, mas por que você fala, o trânsito é tão ruim? Eu falei assim, escuta, você pega o trânsito no horário de rush todos os dias, de carro? Você sabe o que é isso? Ele pega o metrô a dez minutos, a seis quadras da casa dele, entra no metrô e sai do metrô dentro do prédio onde ele trabalha, entendeu? Aí é muito confortável. Então, é... aí para quem mora pertinho da linha metrô e trabalha pertinho da linha do metrô, é muito mais fácil, mas eu... Primeiro que o metrô não vai para onde eu trabalho, não tem nem linha passando lá perto, e segundo que é longe, assim, e eu sou obrigada a trabalhar de carro porque eu preciso do carro para visitar os sites de construção, e isso foi uma coisa que me fez sair de Toronto, eu falei, eu não vou trabalhar visitando obras aqui porque a cidade é muito espalhada, tudo é muito longe, eu vou perder muito tempo, então eu prefiro cidade menor. Ó, Vancouver é uma ótima cidade para isso, doce ilusão, né? Doce ilusão da pessoa, porque se o trânsito é ruim, não adianta nada ser perto, porque tudo é perto. Ó, tem dias que eu faço o trajeto de 10 quilômetros em 40 minutos, são 16 quilômetros por hora média da velocidade. É muito grande. O trânsito é ruim porque o semáforo não é sincronizado, porque tem semáforo piscante o tempo inteiro, são várias coisas, não dá para eu falar que seria um programa só sobre isso. Mas assim, é, mas assim, uma das coisas é, a cidade muitos anos atrás decidiu que não faria highways e vias rápidas de acesso a downtown e tal, e realmente não tem, e eu acho que foi uma decisão errada no sentido de que não houve planejamento e investimento forte no transporte metroviário para suprir isso, foi decidido, não queremos carros, eu falo, legal. Fantástico. Não queremos carros, vamos botar o metrô. Aqui não, eles não botaram o carro, mas eles estão botando, eles não querem o carro, mas eles estão botando o bike lane, né, para uma cidade que vive vários meses por ano, aquela coisa toda que a gente já sabe de, são apenas decisões, assim, eu acho equivocadas no meu ver, entendeu? Então, assim, eu gostaria de poder morar numa outra cidade, se eu não for sair de Bici, no interior de Bici, uma cidade menor, eu sei que tem aqui perto Quelona, que é uma cidade muito bonita, assim, muito legal, o pessoal gosta muito, né, mas eu preciso o quê? Eu preciso ter emprego lá, né, então, para você sair de uma cidade, você tem que achar emprego, então, para eu me mudar aqui de Vancouver, dentro de Bici, eu tenho que primeiro arranjar um outro emprego, né? É, foi bom que você, foi bom que você venha essa ideia, porque eu queria exatamente pedir para eu voltar, exatamente nesse tempo, porque talvez o trabalho seja a principal razão que faça as pessoas pensarem em se mudar, né? Mudando, né? Sim. Porque, se fala... Com certeza, né, velho, tipo, se você não está conseguindo grana para poder se manter, o bicho pega, né, quebra todo o teu encanto, em qualquer lugar que você esteja. É, aqui no meu caso, o Adriano, ele tem procurado, mas na área dele, especificamente, é muito difícil aqui, em Vancouver, entendeu? Tem emprego para o norte de Bici, e daí para outras regiões, mas não aqui, em Vancouver, aqui está muito difícil para ele achar, entendeu? E aí você fica assim, tá, então vamos decidir que só um dos dois vai trabalhar o resto da vida, e o outro fica em casa, não dá, né, gente? Ou ainda o outro resolver mudar de carreira, né, fazer outra coisa. É. Nem sempre é uma opção, né, cara? Nem sempre é. É. A gente tem visto isso muito, eu tenho visto isso muito aqui, gente indo para a área de TI, certo? Gente abandonando completamente as profissões, fazendo curso de programação, e dessas coisas, tentando ir para a área de TI, porque sabe que o mercado está abundante, mas exatamente por isso, porque a pessoa veio para a cidade, porque, sei lá, tinha um amigo, como você falou, ou alguma coisa assim, e de repente a pessoa chegou aqui, e aí a coisa não andou tão rápido, né, você, que a gente já falou disso, em termos de profissão, você tem profissão que você vai precisar estudar de novo, tem profissão que você tem que fazer mais curso, tem profissão que você tem que fazer equivalência, e aí você fica correndo atrás, e depois disso tudo arrumado, você vai começar a arrumar emprego. E tem a questão do idioma, se você não fala direito, você vai ter que passar mais tempo, e aí a pessoa fica naquela, 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 e o tempo passa, o tempo passa, você vai arrumar emprego, a grana uma hora falta, então você tem que tomar uma decisão rápida, e às vezes acontece que a cidade é, e num casal, por exemplo, se as pessoas são diferentes, isso é bem pior, porque um de repente um consegue ficar super feliz, e o outro patina, 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 não sai do canto, aí fica aquela coisa de, poxa vida, o que a gente vai fazer? de repente para os dois, numa outra cidade, é mais simples, de conseguir, porque tem gente que tem emprego, como a gente tem aí você, André de engenharia, são empregos mais, entre aspas, comuns, que você praticamente, em toda cidade, você vai conseguir. É, você sempre vai ter gente, que precisa de engenheiro, e um rapazinho, para consertar a impressão. Mas se você tem um cônjuge, que é, por exemplo, é professor, ou é médico, ou é dentista, ou tem uma profissão, que vai precisar de estudar, ou vai precisar de passar mais tempo, ou que é uma profissão, mais rara, mais difícil, às vezes a pessoa diz assim, pô, não estou conseguindo de jeito nenhum aqui, e se a gente fosse para outra cidade, se a gente fizesse uma outra, um outro mundo, né? E cara, eu, assim, eu confesso que, mudar, a grande mudança que a gente fez, foi sair do Brasil, vir para cá, depois que eu vim para cá, você mudar para uma outra cidade, eu acho que é... É mínimo. Assim, eu não queria dizer que é pinto pequeno, porque... Porque tem um japonês aqui, você não faz esse tipo de piada. Eu não pensei nem nisso. Eu não queria dizer que é tão, assim, simples e fácil, porque tem acostumado tudo de novo, tem que aprender, as províncias são tudo individuais, em termos de leitos, tem que fazer carteira de motorista de novo, tem que fazer, coisa para a escola, para a criança, é como se você emigrasse de novo, com a diferença que você tem já uma experiência, né? Então, você não, não, não pensa tanto nisso, mas, às vezes, a solução é mais simples do que você continuar insistindo, 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 e não conseguir chegar no ponto. Eu acho que esse lance de trabalho, cara, dá para a gente ficar falando sobre horas, sobre essa questão, sobre decisões de mudar de trabalho, né? Porque, olha só, a gente falou aqui em três cenários bem distintos, tipo, um, nenhum dos, você vem em casal e nenhum dos dois acha emprego, né? Segundo, um arranja emprego e o outro não arranja emprego, o terceiro, os dois arranjam emprego. Então, quando os dois ou as duas acham emprego, é o cenário perfeito, né? Sim. Ou não. Ou não. Não necessariamente. Não necessariamente. É o cenário perfeito para você começar, se estabelecer. É. É assim, porque, não sei, continua aí, Massa, que você fala. termina aí, que eu estava escutando. Não, eu ia falar, porque, mesmo que os dois arranjam emprego, existe um outro fator que pode ser, eu acho que a gente tem que reconhecer, admitir que existe isso, que é as pessoas não se adaptarem àquele lugar, ou àquela cidade. Não dá para achar que só porque aqui é melhor do que no Brasil, que qualquer lugar serve. Tem gente que não se adapta a determinadas cidades e culturas, e daí, eu acho que a gente tem que aceitar que isso pode acontecer, porque o que eu vejo é que muitas vezes, a pessoa que fala que não gostou de determinado lugar, né, começa a receber críticas, mas como assim que você não gosta daí? e aí é tão melhor do que no Brasil, sim, é melhor, mas ainda não é o compatível, entendeu? André, você parece que é telepato, você está lendo meus pensamentos, tudo que eu vou querer dizer, que eu vou querer, assunto que eu vou querer anunciar, ela começa falando de beleza, ela dá o punch e não foi combinado, não é? Ela trouxe o gancho do jeito que eu queria, que ela estava falando exatamente sobre essa questão de, você não conseguir se adaptar no lugar, por algum tipo, aparentemente está tudo perfeito, mas, cara, você não conseguiu se adaptar naquele canto, né? O que é que tu ia dizer, Beg? Porque, às vezes, nem só a questão de se adaptar, porque, pensa bem, às vezes, quando você sai do Brasil, você ou tem muita expectativa, ou então você vê meio que assim, não tem nenhuma expectativa, o que eu encontrava vai ser ótimo, e como as coisas aqui geralmente funcionam, você vai realmente achar tudo aqui muito massa, muito legal, então o seu primeiro impacto é aquele, uau, né? Que cidade, que costumes, que coisa, que facilidade, e tal, só que depois você se acostuma, né? Aí depois você se acostuma, o teu senso crítico, ele sobe de um nível, aí você começa a querer algumas coisas a mais, é aí que eu acho que, o ponto que a Andrea falou, que você começa a querer validar, se aquilo que você tinha como expectativa, se ainda é só aquilo, ou se agora você está precisando de alguma coisa a mais, como ela falou, ela entrou na cidade que ela achava perfeita, que é a cidade que tem, Toronto, é a cidade que tem tudo no Canadá, né? Ela é a cidade, né? Só que ela tem um grande defeito, como a Andrea falou, eu sou diretor de acordo, que é uma cidade grande demais, e as coisas são distantes uma da outra, e se você não consegue ficar no seu bairro, com tudo pertinho de você, como eu consigo aqui em Quebec, por exemplo, começa a ser um irritante, que pode se agravar bastante, você está o tempo todo, horas e horas no trânsito, perdendo tempo, perdendo tempo, perdendo tempo, e aí você vai e começa a pensar, pô, isso já está começando a ser um irritante, como você tinha quando estava no Brasil, das coisas que você não gostava, e você veio para cá, a coisa evolui, você começa a pensar, e se não está na hora de mudar de cidade, cara, esse teu lance, você falou exatamente o meu caso, que eu já, quando eu fui para Quebec, morei sete anos em Quebec, então não dá para dizer que, eu não estava insatisfeito lá, porque, ou eu era muito burro, ficando sete anos, ou está muito difícil, amputado as duas pernas, não conseguia me mexer, mas, tipo, eu gostava de Quebec, achava a cidade legal, me acolheu muito bem, todos esses argumentos que tu desse, a cidade é prática, tem um custo de vida bem acessível, tinha emprego, tinha mobilidade, não passava horas no trânsito, etc, etc. Só que, sete anos depois, talvez um pouquinho antes, o meu nível de exigência subiu, e eu comecei a ficar insatisfeito com algumas coisas que eu via na cidade, eu ficava, eu reclamava, por exemplo, porra, cara, Quebec é muito longe de outros lugares que eu quero ir, eu queria passear mais em Toronto, era longe demais, eu queria para Nova York, eu tinha que fazer um pequeno, um pequeno, desvio para conseguir chegar por lá, tinha neve demais, a neve já não era bonitinha demais para mim, e eu, caraca, não, e aquele negócio de viver só em francês também estava me incomodando, e ao contrário que eu deveria estar calado e aceitando, porque, porra, cara, aprendi francês, falei, aprendi a falar a língua do Napoleão, estou finalmente mandando dedos, um pequeno negócio, só que, esses fatores foram começando, foram começando a ficar cutucando a minha cabeça, e eu estava naquela, eu preciso arranjar uma desculpa para sair daqui, e a desculpa acabou vindo com uma boa razão, no meu caso, que eu aproveitei que meu filho estava acabando primário, e eu pensei assim, bom, esse é um bom momento para tomar uma decisão, aí tudo calhou certinho, assim, eu achei, apareceu uma proposta de emprego, minha esposa começou a trabalhar remoto, e, bom, a gente viveu assim, perfeito, né, massa? É, tipo, caiu tudo certinho, beleza, vamos aproveitar, vamos tomar tudo que deu certo, e vamos vazar daqui, e, mas eu tenho que confessar uma coisa, eu estou começando a ficar insatisfeito com o lugar onde eu moro, você é um cara inquieto, você é um cara inquieto, mas é, cara, é o problema desse, desse maldito, desse, desse nível de exigência, sabe, você começar, mas vai subindo, e quando você, você não está errado, eu estou brincando, mas você não está errado, é exatamente isso, se você não está, cara, não está, é isso, não tem o que dizer, É, eu acho, eu acho que eu deveria me, aqui é estar meu rabo, sabe, eu até faço essa crítica diária, quando eu começo a reclamar alguma coisa, eu me pergunto, cara, será que eu estou reclamando demais, ou isso daqui realmente tem um fundamento? É que a hora é meio que quer ver o lado inglês, né? É, tipo, é, só que aqui, aqui nós tivemos um péssimo planejamento urbano, porque, veja bem, nosso sistema de transporte aqui, cara, eu acho que eles estão aprendendo com Vancouver, então, o troço, eles estão, tem um detalhe que eu fui ler, assim, foi muito interessante que eu fui fazer pesquisa de, sobre essa coisa do desenvolvimento aqui, do planejamento, e eu descobri, lendo que muitas cidades estavam seguindo o padrão Vancouver, porque isso foi colocado na época como um ideal, entendeu? De ser uma cidade green, não sei o que lá, anos atrás isso, então, não duvido que Oroa esteja aqui, mas ela está aprendendo com os costumes de Vancouver, e ele está aprendendo com Montreal também, então, eles estão querendo fazer uma cidade green, que nunca termina as obras, então, está genial. Mas isso é cara do Canadá, né, não terminar as obras aqui, é cara do Canadá, porque o país está em pleno desenvolvimento, assim, a todo vapor, e não tem gente suficiente para trabalhar, né, então, assim, quando eu faço, tipo, as minhas críticas aqui, a cidade que, é, ah, precisa mudar isso, mudar aquilo, não sei o quê, hoje em dia, eu já vejo que a crise aqui de falta de mão de obra é tão grave, que simplesmente não tem gente para consertar, nem que eles tenham vontade política, vontade de fazer, não tem gente para fazer, não tem gente para fazer, entendeu, nem, nem para fazer uma simples pesquisa de, do tempo do semáforo, para fazer uma sincronização de semáforo, e fluir um pouco melhor o trânsito, nem para isso, não tem gente para voltar para trabalhar, não tem gente, entendeu, mas falando uma coisa que a gente estava falando aí, da pessoa não se adaptar, eu lembro que aqui em Vancouver, isso assim, é pesado no sentido de que, Vancouver is awesome, tem um site, né, chama um site daqui da cidade, blog da cidade, Vancouver is awesome, e aí, bicho, se você não acha que Vancouver is awesome, você assim, você tem que ser banido da faça da terra, entendeu, porque você é um, é, é, é horroroso, sim, desejado, então, eu lembro que a Kitty do Canadá, ela tem o canal dela, né, do YouTube, e ela passou isso aqui, levou, foi, foi até assim, uma coisa que ela contou, que ela começou a se sentir meio depressiva, e tal, aqui uma época, e ela demorou um certo tempo, não lembro se muito ou pouco, mas demorou um tempinho, para notar que, era, a não adaptação dela, a cidade, que estava fazendo ela se sentir daquele jeito, fica aquela coisa, né, poxa, mas eu vim do Brasil, para Vancouver, Vancouver, a cidade, assim, aquele lugar lindo, maravilhoso, é o paraíso na terra, entendeu, pagam-se milhões e milhões para morar aqui, como que eu não gosto, como que, como que eu não estou gostando daqui, então, a pessoa leva um tempo, para conseguir assimilar, que realmente não está se adaptando, até que ela percebeu isso, e ela acabou se mudando, voltou, foi para Toronto, né, uma das coisas que ela reclamava aqui, é que não tinha neve, e eu também sinto falta disso, ela pode vir para cá, se ela quiser, tem para nós, tem para nós, para vocês, para as Vancouver, para todo mundo, manda por CEDEX, se você quiser, está tendo bastante neve aí, né, aqui não tem nenhuma, então, agora, pelo menos agora, essa época do ano, ainda não está tendo, aí, então, assim, ela acabou se mudando, porque ela percebeu que não tinha se adaptado, mas eu vejo muita gente se mudando aqui, vários casais com filhos, estão decidindo mudar daqui, porque simplesmente o custo de vida, não é viável, não é viável, você tem que morar muito longe do seu trabalho, e daí cai naquele problema de Toronto, os dois precisam trabalhar, mas eles vão acabar, um dos dois vai ter que morar longe do trabalho, ou os dois vão morar longe do trabalho, e perde-se muito tempo no trânsito, se você mora na Metro Vancouver, nas cidades em torno aqui, para você conseguir chegar, então, as pessoas estão percebendo que a qualidade de vida acaba sendo, assim, muito entre aspas, porque tudo de green que se oferece, na prática do dia a dia, você não consegue cumprir, porque o custo de vida é muito alto, então, casais com filhos aqui, estão tendo muita dificuldade, eu tenho uma amiga que mora na parte west, na parte chique lá, onde as casas custam 6, 7 milhões, que ela falou que a área dela, está virando uma childless area, assim, as escolas sobram vaga, porque as pessoas, famílias com filhos, não conseguem viver lá, então, as escolas públicas sobram vaga lá, eu falei, não sei onde eu moro, lá do pobre, está sempre faltando vaga, mais uma vez, você juntou os dois próximos pontos, que eu queria abordar, o primeiro deles, eu estou só levantando, é por isso, que a gente chamou ela, para fazer parte do Pai, do Canadá agora, é por isso, com certeza, quais são os seus pontos, um deles, é a parte de custo, e a outra, o outro ponto, você pode começar pelo que você quiser, o outro, exatamente a questão dos filhos, você abordou o ponto do macho, por exemplo, que você achou que, aproveitou que ele estava, acabou no primário, daí você decidiu mudar, e a adaptação das crianças, eu acho que é um ponto importante, tem casais que, infelizmente, tem, ou tem mais dificuldade, ou, sofrem com a questão, de conseguir colocar, numa boa escola, conseguir colocar onde quer, ou na escola que é mais perto, ou sei lá, ou coloca filho perto de casa, mas o pai trabalha muito longe, e gera um problema, porque, você tem que voltar correndo, eu digo que, mesmo em Quebec, eu passei por isso, quando, quando minha esposa ficou grávida, a gente, começou a procurar as creches, para colocar, e a gente não achava, Quebec na época, estava, meio que, as creches estavam todas lotadas, estavam todas lotadas, e não tinha mais, mais vaga, para ninguém, e eles tinham uma política também, que não era, das melhores, a gestão, não era exatamente, a mais bem feita, hoje, é bem melhor, mas na época não era, e aí a gente começou, a pegar creche particular, depois a gente conseguiu, uma outra creche, do governo, mas a minha primeira creche, cara, que eu consegui, para o meu primeiro filho, ela era, tipo, no leste, e eu fui trabalhar no oeste, ou seja, tu tinha que atravessar a cidade, para pegar, eu estava meio que, em termos de trajeto, era quanto isso? Olha, eu estava, eu estava a uns, 35 a 45 minutos, do meu trabalho, da minha casa, para o meu trabalho, e eu estava, mais ou menos, uns 15 a 20 minutos, de casa para creche, tá, então, tu perdia, pelo menos, 15, meia hora, uma hora parada, era perto de uma hora, porque, o que acontecia, né, eu saía de manhã, eu ia deixar ele na creche, quer dizer, de 15 minutos para lá, e aí, ia trabalhar, quando eu saía para trabalhar, estava todo mundo da cidade, indo trabalhar no mesmo momento, então, eu pegava um trânsito infernal, para conseguir ir para o outro lado da cidade, né, passava na frente, na frente, vamos dizer, mas, na reta da minha casa, ia para o outro lado, e aí, mais 35 minutos, porque eu ia no trânsito, era devagar, e lá, quando eu saía, né, eu tinha que voltar, fazer uma hora de caminho, quase para o outro lado, para poder pegar, e depois voltar para casa, isso era, muito, e nessa época, a grande maioria dos meus amigos, das pessoas que eu conheci, de brasileiro, morava do lado oeste, eu era, eu acho que o único que morava do lado oeste, e aí, tu imagina, eu saía do trabalho, né, eu saía do trabalho, ia para a creche, pegava todo mundo, quando eu estava chegando em casa, toca o telefone, ei, cara, todo mundo aqui, indo jogar vôlei no parque e tal, vem para cá, eu fazia, chegava o filho de uma égua no telefone, você, puta que é o parâmetro, aí eu pegava a galera, eu chegava todo mundo, destacava de novo, lá para onde eu trabalhava, cara, era muito ruim, o esquema não funcionava, né, quando eu falo que eu me mudei várias vezes, uma das coisas foi eu tentando acertar esse, esse ponto, e aí, teve uma hora que eu decidi o seguinte, olha, todo mundo mora para lá, eu estou trabalhando para lá, e eu vou ver se eu consigo uma creche para lá, se eu consigo, a gente vai se mudar, porque, eu vou para, literalmente, pela cidade, de San Fuá, na época, era quase como outra cidade, e aí, a gente, San Fuá, é, San Fuá, mas a gente teve qualidade de vida, né, cara? Exato, com certeza, e aí, eu fiz esse move, quer dizer, hoje, hoje, eu estou bem, o meu trabalho, o trabalho é a minha esposa, e a escola dos meninos, a outra escola do meu filho está no secundário agora, estou no eixo de, de mais ou menos uns 15 a 20 minutos, assim, em forma de triângulo, é bom, né? Então, é super prático, quando você fala que eu me estresse no trânsito, é porque eu vou chegar 8h15 no trabalho, em vez de chegar 8h05, entendeu? Sim, cara, mas eu acho que isso funciona bem para Quebec, porque o custo de, o custo de imóveis ainda é bem em conta, mesmo, mesmo nos bairros mais caros, tipo, você ainda consegue, tipo, se você resolver comprar um imóvel mais caro mesmo, você aperta um pouco, né, falando assim, na condição que a gente vive hoje, né? Sim. Você aperta um pouco o cinto, e você consegue ainda arcar de comprar um imóvel um pouco mais caro, mas que facilite o teu commute do dia a dia, você não vai precisar ir para uma hora andando para lá e para cá. Agora, isso é uma situação que eu não consigo ver acontecendo em Vancouver e Toronto, por exemplo. Cara, eu tenho amigos que estão numa situação dessa agora, tipo, vão ter filhos, e estão morando num pedaço da cidade, que eles não conseguem, tipo, não é ideal, o apartamento deles é pequeno, não serve para colocar ali, e eles já começaram a ver imóvel e dizem, cara, não tem como comprar aqui, né, onde a gente mora, a gente vai ter que se deslocar para, tipo, 45 minutos, 50 minutos de onde um dos dois trabalha, né, o outro vai ter que se ferrar para andar para cacete, para pegar trem, para pegar ônibus e tal, porque, tipo assim, para tentar, porque já chegou um estágio onde eles vão ter que favorecer um, porque eles sabem que os dois não vai ter condição, e assim, e eu acho que Vancouver está no mesmo pé, né, André, pelo que tu estava falando. Ah, com certeza, e aqui ainda tem um fator complicador assim, é que a cidade não é muito baby-friendly, sabe? Ah, é, esse é outro aspecto, né? É, são coisas que forçam as pessoas a se mudar, então, eu tenho amigos que moram em New West, que já é, vamos dizer, é assim, é Vancouver, Burnaby, and then the New West, então, já está uns 45 minutos de Skytrain, acho que 45, é, por aí, uns 40, 45 minutos de Skytrain de Downtown, então, já é afastado. E Skytrain não para, né? É, só para quando neva. Não, mas isso, não para no sinal, nem pega trânsito, né? Não pude perder a piada. Não para no sinal, nem pega trânsito. Não para no sinal, nem pega trânsito. Então, eles já estão lá, e assim, eles tiveram bebê, o apartamento deles é de um quarto, e aí eles começaram a procurar apartamentos de dois quartos, e não só eles, outros casais amigos, e não acham, porque tem muitos prédios que não aceitam bebês. Nossa, você está de sacanagem. Não, não estou de sacanagem, não aceita bebê nem cachorro. Caraca. Eu falo assim, porra, bicho, quer dizer que agora, criança e bebê, bebê e pet foram colocados, assim, no mesmo nível, na hora de decidir se vai alugar ou não, sabe? Eles não aceitam, porque tem prédios que moram mais pessoas idosas, em New West, eu acho que tem bastante pessoas mais idosas, que eles não querem ser incomodados com o bebê chorando. então, aí as pessoas são obrigadas a se mudar dali para uma outra cidade, porque simplesmente a cidade não dá condições para elas morarem, você entendeu? Eles nem querem morar, eles nem quiseram morar em Vancouver, eles foram para mais longe, porque Vancouver não dá para pagar, né? Mas mesmo você morando fora de Vancouver, você não consegue, bicho, então é muito complicado, sabe? E o outro ponto, como você falou, é o custo, né? Porque às vezes você, como se todo mundo passa por esse tipo de situação aqui, né? Você geralmente chega, você vai procurar um apartamento mais barato, você vai morar um apartamento de um quarto, ou de dois quartos e tal, aí quando você melhora um pouquinho, o salário melhora, você vai subindo, vai melhorando a vida, você pensa assim, talvez eu vá agora para um apartamento de três quartos, procurar uma coisa melhor, aí depois você diz, agora eu vou para uma casa, e assim vai. Mas e se você tenta fazer essa mudança, e o custo é muito elevado, ou você não consegue ir no bairro que você está, e para você ir para o outro custo, sei lá, uma vez e meia, e tem um impacto grande do seu salário, é complicado, né? Não dá, você entendeu? Porque aqui, além do custo de você morar num lugar mais caro, você vai ter que pagar o nursery lá, o kindergarten, não é? O daycare. O daycare. Que é bem caro, entendeu? É muito caro, é mais de mil dólares por mês, é mil e quinhentos, mil e oitocentos, eu não sei se lá em West quanto que está, mas aqui em Vancouver eu sei que é esse valor. Então, como é que uma pessoa vai simplesmente, continua os dois trabalhando, do mesmo jeito que trabalhavam antes, o salário em cama não aumentou, mas aí de repente, do nada, você tem que arcar com um custo de moradia muito maior, e ainda com o child care muito mais caro, então fica complicado, né? Cara, eu queria perguntar um negócio para vocês, né, e tirando isso daí de algumas experiências que eu tenho visto. Agora há pouco que tu falaste, Bé, que mudar de cidade é moleza depois que você mudou de país, né? Mas, por que então tem tanta gente que fica, é só se seguir nesses grupos de redes sociais da vida, né? Por que que tem tanta gente que mora numa cidade, que vai, que está querendo ir para outra cidade, que faz as mesmas perguntas que a gente fazia quando eu queria vir para o Canadá? Tipo assim, Oi, na cidade tal, tem escola? Oi, tem lugar para trabalhar? Tem carro? Tem transporte? As pessoas fazem coxinha? Cara, eu... Coxinha pastel! Por Deus do céu, eu não entendo por que que fazem tanto drama... Não, certo, tá, tá, eu vou tentar deixar de ser chato. Vamos olhar assim no lado prático. Eu quero mudar de cidade hoje, né? Vamos pegar alguém hipotético, né? Um cearense que mora numa cidade no extremo leste do Canadá. É, um caso hipotético, não conhecemos ninguém assim, né? E essa pessoa resolveu que quer se mudar para, vamos ver assim... Windsor. Windsor, né? Um caso aleatório, assim. Como é que essa pessoa começaria a procurar para mudar de cidade hoje em dia? Vamos tentar imaginar hipoteticamente como isso funcionaria? Cara, olha, eu sou suspeito para falar porque eu conheço pessoas assim, né? Entendeu? Mas eu poderia... Alguém mais ou menos com esse perfil? Mas, uma das coisas que... Assim, já dei conta bastante no teu comentário, o que a gente encontrou, o que eu encontrei aqui em Quebec, com grandes, enormes possibilidades, eu vou encontrar em Windsor, como você encontrou em Oracle, como o André encontrou em Vancouver, e encontrou antes em Toronto, e assim vai, né? E, então, não deve ser tão difícil você adivinhar mais ou menos o que você vai achar na outra cidade, né? Segundo ponto, é que, assim, quando este cera que veio para cá, ainda estávamos falando do Cadê, e do Alta Vista, e do Yahoo. Nossa senhora! Mas hoje, hoje tem uma coisa chamada internet, e uma coisa chamada Google Maps, que você entra dentro da porra do prédio, da loja, do shopping, do negócio, entendeu? Então, é assim, eu acho que eu começaria fazendo algum tipo de pesquisa, né? Assim, tem umas coisas que eu acho que você tem vantagem em perguntar as pessoas de um grupo, certo? Do tipo, você quer saber um pouco mais sobre a organização dos bairros, onde, sei lá, porque é uma visão que, às vezes, você não tem, e nem sempre você vai conseguir abstrair e ver isso soltando na internet. Mas, cara, eu acho que é meio que preguiça mesmo de pesquisar e de procurar, porque, olha, sem querer ser chato, já sendo um pouquinho, né? Às vezes a gente recebe alguns e-mails, né? Aqui no Canadá agora, a pessoa fala assim, olha, eu estou pensando em ir para tal cidade, e você sabe se lá tem, sei lá, escola que se pinta de azul, e que se faz, sei lá o quê, que usa de camisa branca? Aí eu, cara, eu entro lá e falo assim, Google, escola, azul, camisa, branca, Winston. Entra, aí, aí eu dou três cliques, e eu mando para a pessoa, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, dá uma pesquisada. Cara, eu acho que a base é isso. É. Não tem o que fazer. Eu acho que, assim, tem muita gente que, talvez, seja um pouco mal acostumado, né? e não quer ter o trabalho de ir atrás, que é assim, aquela mentalidade de que os outros trabalhem para ele, entendeu? Então, aí vai e faz a pergunta. É, ou talvez seja gente que não tenha muita fluência em Google Foo, né, cara? Google Foo? É, Google Foo. Eu vejo gente assim, cara, que você vê que é uma questão de, abre aspas, ignorância sobre utilizar as ferramentas. o cara não sabe como se virar. Aliás, assim, Google, o que que eu procuro? Mudar para a cidade. E acaba ali. Eu não sei, expandir um pouco mais, como você disse, assim, procurar, escola, aqui, pitada de azul, camisa branca. É. Acho que falta um pouco de, se virou, assim, sabe? É, às vezes, assim, eu entendo, e posso até dar um desconto, se a pessoa tiver dificuldade com o idioma, tá? Porque, às vezes, eu vejo gente que escreve para nós, e que vem procurar informação de Quebec, por exemplo, porque a pessoa não conhece patavilla de francês, é normal, porque no Brasil não tem mesmo. E aí a pessoa tem essa dificuldade de ler nos sites, de pesquisar alguma coisa, ou de achar, tipo, uma lei específica sobre algum ponto. E aí, é óbvio que se você perguntar, você encontrar alguém que já está no local, e que já viveu um pouco disso, a pessoa vai conseguir te responder mais rápido. Mas, cara, trocar de cidade, sabe? eu ia fazer, honestamente, eu ia fazer uma volta no Google Maps, para tentar entender os bairros. Sabe assim, quando, qual que a gente faz quando você quer localizar um restaurante hoje? Você está numa área, né? Assim, qual restaurante tem aqui perto com fome? Cara, você vai no Google Maps, você abre ali, escreve restaurante, ele abre, aí você vai dando um zoom, e vai abrindo, aqui tem esse, aqui tem esse, aqui tem esse, aqui tem esse, você pode fazer o mesmo tipo de reflexão, para dizer assim, onde é que tem hospitais nesse bairro? Onde é que tem escola nesse bairro? Qual o ônibus que passa por aqui? Como é que é o sistema de transporte da cidade? Coisas que você, lembra daquela historinha, que a gente gravou, eu gravei lá, da lista dos medos, do planejamento, da estratégia, aquela coisa, cara, é mais ou menos isso, eu não entendo sobre tal item, eu não entendo sobre tal coisa, eu não sei como funciona o sistema de saúde, eu não sei como funciona tal coisa. E você vai atrás, cara, vai pesquisar, e vai se preparar, porque você tem que ter, uma coisa assim, você tem que ter uma noção, e se a pessoa já está no Canadá, eu diria até mais, vale a pena você tirar, pegar a semana de relax, pegar um período de, no mês de junho, nas férias, sei lá, ou pegar no tempo frio, no contrário, tempo frio, vai fazer um tour, né? Você já está aqui, meu Deus. Exato, vai lá, dá uma, sabe, vê se você encontra alguém que consegue te mostrar um pouco a cidade, ou se não, você vai lá, e vai fazer um tour, vai andar mesmo nos bairros, vai tentar pegar um ônibus, vai tentar conhecer, se você, a pessoa não sabe onde vai morar, se eu fosse para a hora hoje, eu ia aproveitar na casa de você, que você está aí, para ter ideia, mas eu ia te perguntar assim, você está trabalhando, você não pode ficar te sincerando, para ver o tempo todo, eu digo, cara, me diz aí, os bairros que eu achou legal, o que é que você viu aí, que não presta, eu ia fazer um tour, rodar no bairro, rodar no outro bairro, fazer um pouco, e ver, você fez uma experiência dessa, quando você estava, há um tempo atrás, você até gravou uma série de programas sobre isso, você está visitando em Antártida, um monte de cidadezinha, e vendo o que é que tinha em cada um, aí você passava dois dias aqui, um dia ali, três dias ali, pega as férias, faz um acidente, você vai atrás, e tenta ver, você tem que tomar uma decisão. Uma pergunta muito comum do pessoal, nesse sentido, é como é que é a minha área de trabalho aí, seja qual a área da pessoa seja, como é que é a área de enfermagem aí, como é que são as ofertas de emprego? A minha dica é LinkedIn e Indeed. Bicho, é o que eu faço. É exatamente isso, procura um saje de emprego. Se eu quiser um lugar, eu vou ligar, eu vou entrar no LinkedIn e no Indeed, eu vou ativar os alertas, para o tipo de vaga que eu quero, para as cidades que eu quero, para eu receber, e o Indeed tem uma ferramenta muito legal, que ele filtra por faixa salarial, quando a empresa informa. Muitas vezes a empresa não informa na vaga, mas a empresa, pelo que eu entendo, a empresa tem que informar para o Indeed, mesmo que seja lá na hora de submeter, então você fazendo por filtro, ele vai filtrar aquela vaga, você vai saber mais ou menos em que faixa salarial está. Então, eu acho que Indeed, LinkedIn, que seja Monster, Glassdoor, todos os sites de emprego, o próprio governo, se você entrar, se você entrar nos sites, se você entrar nos sites das províncias, o site de Ontário, o site do governo de, sei lá, de BC, o site do governo de Quebec, por aí vai, se você entrar no site das prefeituras da cidade, você vai acabar achando órgãos, que te ajudam a procurar emprego, a saber como funciona o sistema de trânsito, como funciona o sistema de saúde, como funciona, então você vai caindo nos cantos, você vai procurando esses elementos, você consegue encontrar. A Quebec, por exemplo, tem um site interessante, chama Amploar Quebec, emprego de Quebec, que é o Jobs Canadá, que é feito pelo governo de Quebec, e muita gente escreve lá, fora isso, tem um monte de site, como vocês falaram aí também, que permite, eu, por exemplo, eu procuraria hoje o equivalente disso, mas no outro canto, que eu ia pensar em me mudar, para saber se, como é que está essa profissão, e hoje em dia não é muito difícil, né cara, se você coloca, né, empregos em, né, Jobs em qualquer cidade, você vai... Outra dica é, começa a seguir as empresas que você gosta, que você gostaria de trabalhar, começa a seguir no LinkedIn, blá blá blá, ou no Facebook, ou no Twitter, Instagram, que hoje em dia todas as empresas tem, tem perfil em tudo que é lugar, né, e começa a acompanhar, então você vai ter essas notícias muito, de uma forma, talvez, muito mais ampla, e talvez mais, assim, abrangente, e muito mais confiável, do que se você perguntar para o teu amigo, que pode ir lá muito bem da opinião dele, mas, quem diz que aquela opinião é realmente... Quando tu falaste do LinkedIn, o LinkedIn, cara, tem uma outra parada que eu acho muito importante que todo mundo faça, é tentar aumentar o networking, você conhece alguém, se apresente para alguém que trabalha numa empresa que você tem interesse, encontre um cara lá, um Zé das Couve qualquer, e olha assim, putz, esse cara tem um perfil, trabalha na empresa que eu queria trabalhar, mandar um, me apresentar para ele, mande uma mensagem, se apresente, oi, digo, estou falando e tal, e vai ser a mesma coisa de mandar currículo, cara, você pode receber um monte de negativa, mas uma hora ou outra, você vai ter uma positiva, e aquele cara pode vir a te abrir portas, pode te oferecer ajuda para conhecer a cidade, falar sobre negócios, sobre o mercado de trabalho, etc, etc, por exemplo, aqui em Orwa, direto a galera pergunta, pô, como é que eu trabalhar com TI aí em Orwa e tal, eu falo, cara, fala a mesma coisa que tu, procura as vagas, etc e tal, Orwa tem um perfil que onde a maior parte dos empregos são relacionados com o governo, então você sabe, como aqui em Quebec, como em Quebec, você vai ter que trabalhar com uma empresa que vai te abrir as portas para entrar para o governo, principalmente se você não tiver uma experiência com o governo ainda, o melhor caminho é você começar com uma empresa de consultoria, que aí eles vão te fazer a solicitação do documento que você precisa, etc, 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 então não venha para cá se você não estiver considerando a possibilidade de trabalhar para o governo, porque pode ser muito mais difícil você conseguir emprego na área privada do que trabalhar na área pública, e outras dicas, né, cara? Cara, em última instância, eu diria assim, procura os sites, tipo o Canadá agora, tem um monte por aí, e vai nos blogs, vai ler os artigos, vai procurar, porque com certeza, se a gente está falando hoje disso, alguém vai estar falando amanhã e outras pessoas, não está falando, vai ter no YouTube, vai ter em algum outro lugar, vai sempre aparecer gente falando de algum lugar, então não dá para você procurar. Exato, mas aí, vamos fazer um wrap-up, fechar tudo? Vamos ver. A gente tem que saber fazer o resumo aí do negócio aí, quando é que é hora de mudar de cidade? Quando é que é hora de mudar de cidade? Vamos lá, joga ozinho, cada um fale, dê uma razão, dê uma razão, quando é a hora de mudar de cidade? Quando você acha que a cidade não está mais atendendo. André? Eu diria, quando você não se adaptou ao lugar que você escolheu para morar. Pô, vocês pegaram as duas que eu ia pegar, deixa eu ver, quando você está na hora de mudar de cidade? Cara, qualquer hora, o mundo é grande demais, o mundo é grande demais para você ficar parado num canto só. Quando você não está conseguindo trabalho nessa cidade? Você não acha trabalho, você não se adaptou com o clima, você não se adaptou com os horários, com os dias, com as pessoas, não fique morrendo só por um caso de lugar, não fique, tipo, claro que a gente tem que persistir em tentar encontrar as coisas boas que justifiquem ficar no lugar, mas quando a sua balança de coisas boas estiver mais leve para o lado das coisas boas do que pelas coisas ruins, não adianta. É hora de mudar, né? Eu quero adicionar um pontinho aí que eu quase me esqueci, que eu acho assim, muitas vezes a gente vem do Brasil com uma ideia, escolhe um lugar porque é onde a gente vai estudar, e muitas vezes aquele lugar onde você foi estudar, talvez não seja um novo lugar para você morar ou trabalhar. Boa razão. Então, né, já tenha em mente que uma mudança pode acontecer, e como a gente falou, se você já mudou do Brasil para cá, mudar aqui dentro é muito mais fácil, embora dê um trabalhão, porque eu mudei, massa mudou, a gente sabe que dá um trabalhão do caramba, mas é muito menor do que o trabalho que você teve de mudar para o Brasil para cá, e vale a pena, se você vai precisar disso para você ter melhor qualidade de vida, você ter um bom emprego, você ter uma casa legal para morar e tudo, manda bala, não fica aí sofrendo não, né? Com certeza. Eu tenho medo de habitar. E quando o assunto é mudar, só eu tenho uma palavra para dizer, minimalismo. Você vai adorar tanto isso na sua vida. Isso é muito importante. Então, pessoas, fechamos, temos um programa, encontramos razões para trocar de cidade, então, então, Berg, se você quiser mudar para a hora, você sabe que tem um cantinho aqui. Com certeza. Já, já. Se você quiser vir para a hora, também. Já esteve, já esteve nas ideias, já. Então, a possibilidade sempre existe, né? Segundo meu pai, a gente continua, a gente continua se mudando para o Oeste, eu ainda tenho o resto do país para conseguir mudar. É isso. Então, maravilha, beleza. Galera, obrigado aí, vamos fechando. Por que você está correndo? Por que você está correndo? Por que? Por que? Você não está esquecendo de nada, né? Você não está esquecendo de nada, não? Não, não estou esquecendo de nada, não. Você não tem nada para dizer no final desse programa. Eu não tenho nada para dizer no final desse programa. Alguém tem uma coisa para dizer? Salve-me se puder. Alguém salve nesse momento de incapacidade. O certo Leonardo DiCaprio já diria, I'm the king of the world! Foi rápido. Pensei agora, não reclamo. Está bom, né? Mas funciona, funciona, funciona. Andréia, você faz jabá dessa vez? Nunca te vi fazendo jabá. Deixa eu olhar para a cara fazendo jabá. Você vai lá para a cara dela só no Skype, porque eu vou tirar a nossa imagem para colocar a caninha, a musiquinha vai tocar, e nós vamos nos despedindo quando nós ouvimos a Andréia. Valeu, galera. Boa noite para vocês. Bom dia, boa tarde. Você vai falar do quê? Tchau. Entre em contato com a gente. Espera aí. É, agora. Três, dois, um, vai. Então, se você quer entrar em contato com a gente, vai lá, canadaagora.com, ou então escreva para contato, arroba canadaagora.com, ou então, você também tem os nossos serviços, né? Energia Finances, seguro viagem, inglês com a Soraia, e estamos aí também nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, é o que é mais? Acho que é tudo, né? Acho que é só isso, não tem mais redes sociais, não tem mais tempo para ficar gerenciando essas coisas. Não esqueça do nosso site, o canadaagora.com. .com. Apareçam, apareçam. Certo? Chega, né, pessoas? Beleza, e só o último, não esqueça se quiser entrar em contato com a gente, você pode comentar aqui no vídeo, no post, no site do programa, onde você quiser, e você pode também se inscrever para contato, arroba canadaagora.com. Se você está assistindo a gente no YouTube, não se esqueça que a gente também está presente nos principais feeds de podcast por aí, está no Spotify, está no Deezer, está no Anchor, está no raio que importa, procura pelo Poder Chá, que você acha a gente. É isso aí. Tchau, galera. Mas estava falando daquela sua frasezinha, de volta dizendo, mais um, como é? Então, chega, pessoas. Até mais, e semana que vem a gente volta com mais um. Pode deixar. Tchau. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas. Tchau, pessoas.